Vale a pena largar o seu trabalho para ficar integralmente por conta dos estudos? Eu sou a professora mestre Camila Miranda e a dica de hoje é para responder a pergunta de uma aluna que me esperou no fim da aula porque foi oferecido para ela uma oportunidade de deixar o seu trabalho para poder ficar 100% por conta de um edital que está para sair. E aí ela me perguntou, professora, será que vale a pena? Bom, mais uma vez, trata-se de uma decisão muito pessoal. O que você tem que levar em conta na hora de ficar 100% por conta de estudar? Primeiro, você tem como se manter financeiramente? Será que alguém vai te ajudar, pode ser os seus familiares, os seus pais, o seu marido, o seu companheiro ou a sua mulher, a sua esposa? Será que existe alguém que vai te ajudar a se manter, a você a se manter financeiramente até que você esteja aprovado, até que você tome posse? Se sim, se existe uma pessoa que vai te ajudar, que te ofereceu essa oportunidade e se você quer muito passar no concurso, vale a pena sim. Por quê? O passar em um concurso público é um projeto de médio para longo prazo. Então, é claro que quanto mais horas por dia você se dedicar ao seu projeto de estudar, maiores as chances de você ser aprovado. Só que você tem que pensar se essa situação não vai virar na prática um motivo maior de cobrança. Por quê? Uma vez que a pessoa te ofereceu uma ajuda para poder te manter financeiramente até você ser aprovado em um concurso público, essa pessoa precisa entender que é um projeto de médio e longo prazo. Não tem como ela estabelecer um prazo e nem te pressionar para poder passar só porque ela está te ajudando. Agora, se você conta com um suporte bacana, com uma ajuda bacana, se essa pessoa ou essas pessoas que estão te ajudando, ela respeita o seu tempo, elas sabem que você precisa de liberdade, de tranquilidade para poder ficar integralmente por conta de estudar até ser aprovado, vale a pena sim. Vale a pena porque isso representa uma oportunidade. você vai poder fazer um cursinho, vai poder estudar em outro turno, vai poder fazer muitos exercícios, muitos simulados. Então, deixar de trabalhar para poder ficar integralmente por conta de estudar vale a pena se você tiver quem te ajude financeiramente e se você não estiver sob nenhuma pressão de passar só porque você está sendo ajudado. Então, resolvidas essas duas questões, vale a pena sim. O que não quer dizer também que uma pessoa que concilia estudo e trabalho não possa ser aprovada, ela pode ser aprovada. Só que é lógico que quanto mais tempo no seu dia você conseguir dedicar aos seus estudos, melhor, ok? Que é o caso daquela pessoa que às vezes o edital saiu, o edital está previsto e ela deixa o trabalho só para se dedicar aos estudos. Então, essa é a dica que eu tenho para essa aluna, espero que ajude você e fique à vontade para me seguir nas redes sociais, para mandar este vídeo para algum amigo que você acha que precisa dessa dica, dessa sugestão e fique à vontade também para interagir comigo, para pedir uma dica. Nos próximos vídeos eu posso gravar algum tema comentando especialmente para você. Um grande abraço e até mais!